Cadê a Dino? Está lá fora. Sistema ativado. Não vamos embora, não! Abaixa a rampa! Não vai embora! Defestade, abaixa! Ela está controlando o jato. Salva-a. Ela não me deixa. Eu sei o que estou fazendo. Esse é o único jeito. Jim, me escuta. Não faça isso. Adeus. Ah, não, não. 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 Jim. Ela se foi. Ela se foi. Não. Não fala isso. Ela se foi. Não. Não. Ela se foi. Ela se foi. Ela se foi. Não. Não. Ela se foi. 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 Obrigado.